Olá pessoal, meu nome é Ana Clara e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. E neste vídeo eu vou estar fazendo uma pergunta para o meu pai. Então vamos lá. Pai, qual a idade do meu canário? Olá galera, meu nome é Volto Fernandes, do canaril do alemão. Beleza, estou aqui com minha filha, né? E ela está curiosa para saber qual a idade do canário dela. Eu falei com ela que este filhote, ele está com 3 meses e 10 dias. Está borrichando bastante, né Clara? Está borrichando bem. É um filhotão aí, vermelho mosaico. E ele já entrou aí na muda de Ninho, que é a primeira muda dos canários belgas. E já está saindo dessa muda. Assim que ele sair totalmente, ele vai estar bem pigmentado, vai estar lindão. Qual que é a pergunta, minha filha, que você quer fazer de novo? Eu queria, pode acasalar ele ainda? Ele pode acasalar? Não, ele ainda não está na idade de acasalamento não. Bom, os filhotes, minha filha, para estar acasalando, os filhotes não, né? Os canários, para acasalar, eles têm que ter a partir de 8 meses de vida. Os canários com 8 meses de vida, eles já podem estar se reproduzindo. Beleza? Você já pode arrumar aí uma fêmea para ele, tá? Eu vou arrumar uma fêmea para você, vou estar te dando uma fêmea para você acasalar com ele. Então, pessoal, os filhotes, eles nascem, né? Em penúgio, crescem, né? Com 20 dias, mais ou menos, eles estão alimentando sozinhos. E com 40 dias, mais ou menos, eles já começam a gorrichar. Este aqui já tem 3 meses, como eu falei aqui para minha filha, ele já está gorrichando bem. E assim que ele completar 5 meses, ele já vai estar com o canto bem bonito. 6 meses, a 7 meses, já está com o canto bem afinado e vigoroso. Então, quando ele tiver 8 meses, ele já está um canário aí pronto para reproduzir. Tá bom? Mais alguma pergunta, minha filha? Não, só esse mesmo, obrigada. Está só curiosa, né? Já está doida querendo reproduzir ele, né, minha filha? Eu estou doida para reproduzir, estou de filhotinho. Isso, assim que ele estiver na idade certinha, nós vamos estar casalando ele, tá? Então, o intuito desse vídeo, né, foi estar falando para o pessoal aí, tirando sua dúvida, está falando que os canários passam a reproduzir a partir do 8º mês de vida, beleza? Mas pode variar para mais ou para menos. Beleza, Clara? Ok, eu entendi. Muito obrigada, pai. Nada. Então, pessoal, se você gostou, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. E esse foi o vídeo, foi o vídeo rápido, né, porque eu só queria estar fazendo essa pergunta mesmo. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Que Deus esteja presente na casa de todos vocês. Tchau. Sempre. Um abração, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.